Diabético pode comer abacate? Oi, tudo bem? Se você se interessa por assuntos de emagrecimento e vida saudável, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa um like no vídeo. Sabendo que a diabetes é uma doença onde a quantidade de glicose precisa ser regulada, veem as dúvidas sobre os alimentos. Afinal, quem é diabético pode comer abacate? Quando a glicose aumenta e fica descontrolada por muito tempo, pode causar danos nos vasos sanguíneos e órgãos, podendo acarretar inclusive doenças cardíacas. O abacate pode a princípio parecer um vilão por possuir gordura e carboidratos. Mas o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, que são boas para a saúde cardiovascular, já que ajudam a regular os níveis de colesterol e diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Já os carboidratos do abacate, cerca de 17 gramas por abacate médio, não são tão ruins assim. Isso porque a maioria desses carboidratos vem das fibras do abacate, que ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, além de dar mais saciedade. Isso ajuda a manter a diabetes controlada e melhorar a saúde do coração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Até mais.